Olá, estamos iniciando mais um retrato público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Manuel Badic, o Maneco, eleito nas últimas eleições pelo Partido Democratas com 2.122 votos. É o único representante do partido na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Tudo bom, vereador? Tudo bom, é um prazer compartilhar contigo com a sociedade santamariense esse momento ímpar, que vai falar um pouco do parlamento e também dos parlamentares desta Casa Legislativa. Nós que agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite, estar aqui no estúdio da TV Câmara. Bom, vereador, o senhor está no quinto mandato, né? É bastante tempo. Vou lhe fazer uma pergunta, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo. O tempo ajuda? Porque, com certeza, com cinco mandatos, o senhor tem mais experiência do que quando ingressou na Câmara de Vereadores. Ou, por outro lado, a cobrança aumenta por conta dos eleitores? Eu vejo que o tempo é importante em tudo. Isso serve também, não só como vereador, mas como educador. Eu faço um comparativo. Eu tenho 36 anos como professor institucional da Universidade Federal de Santa Maria. Então, tu vai adquirindo conhecimento, tu vai sedimentando conhecimento e, através do conhecimento, tu vai levar esse conhecimento à sociedade. E o parlamento não deixa de ser uma forma, com uma diferença, que a cada quatro anos a sociedade faz uma avaliação dos parlamentares, né? E que muitas vezes cobram a classe política, mas tem a chance da renovação, de avaliar, ver a sua conduta, os seus princípios. E aí, tem, a cada quatro anos, a oportunidade de escolher. Então, é um comparativo que eu faço. Como servidor público, eu fiz um concurso há 36 anos. Hoje, se eu sou um bom ou um ruim profissional na instituição federal, eu estou amparado pela lei. E a Câmara de Vereadores, não. Ela te dá a oportunidade de tu fazer um belo trabalho ou não. E o tempo, ele te cedimenta conhecimentos. Eu lembro, logo que eu entrei nesse parlamento, o Luiz Carlos Duruzian, que eu tenho um grande carinho, era do meu partido, não se reelegeu, mas me deu os primeiros passos para caminhar nessa caminhada. E tanto é que eu, como tu falaste, quinto mandato como vereador. E quando chega um vereador novo na casa, a gente coloca a eles algumas diretrizes, né? Alguns princípios e depois eles fazem a sua caminhada. Os vereadores sempre comentam, né? Até em algumas entrevistas, inclusive no retrato público, assim, em off, dizendo, ah, o vereador tal, que já tinha experiência, foi muito importante na minha adaptação e na minha consolidação como vereador. Aprendi muito com o tal vereador. Esse intercâmbio, acho que é muito importante, né? Com certeza. E independente de qual partido que seja. Veja, eu acho que nós temos que, no momento após uma eleição, nós temos que nos despir dos partidos políticos e trabalhar por um grupo que venha a trabalhar por uma cidade, que é o caso do parlamento. Então, eu tenho absoluta certeza que no início dessa última legislatura, alguns vereadores vieram até nós perguntar como é que funcionavam as comissões, como é que você faz a elaboração de um projeto, que às vezes a comunidade cobra, cobra do vereador aquilo que não é competência do vereador. Nós não podemos executar obras, é interferência de poderes. Nós podemos cobrar, nós podemos tentar buscar recursos, nós podemos fazer projetos de sugestão, como alguns, a gente pode até relatar depois que a gente fez, com relação aos animais. Nós podemos trabalhar em cima de ações, como, por exemplo, estamos tentando IP aos servidores, mas quem faz realmente o processo andar é o executivo. O legislativo, ele já diz, a lei orçamentária, é legislar, e fiscalizar. Agora mesmo estamos com esse processo da Corsã, onde nós vamos ajudar a construir, foi construído com todas as mãos, e ainda bem que tem o legislativo para fazer esse trabalho. O senhor, como o senhor disse, o senhor é professor universitário. Como conciliar profissão e mandato? Isso, então assim, a lei permite somente como vereador, né? Então, se eu fosse secretário ou qualquer outro cargo, a lei não permitiria. Não poderia, sim. Inclusive, tem outros servidores públicos, servem para servidor público municipal, estadual e federal, qual nós temos professores aqui. Está no artigo 37 da Constituição. Isso mesmo, que é o que permite como cara vereador. Então, eu consigo conciliar minhas aulas, né? Eu já dei aula na federal, no curso de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, química industrial, zootecnia, biologia, veterinário, odontologia e terapia ocupacional. Então, eu tenho que cumprir uma carga horária, e aí eu vou me adequar à minha carga horária, que eu tenho que cumprir, e separando dos horários da Câmara de Vereadores e das suas comissões aqui dentro. Então, esse é uma prerrogativa que todos nós servidores temos, e ainda mais, eu ainda tinha o laboratório de diagnóstico de leptospirose, que hoje uma outra colega assumiu, mas a gente também tem outras atividades junto à FATEC, representando o parlamento, enfim. A gente, eu sou do princípio, que quanto mais atividade se faz, mais tempo se acha. O senhor, no ano passado, foi líder do governo, do governo Jorge Possobon. Por que, esse ano, o senhor não desempenha mais essa função? Eu acho que é assim, até existia o primeiro ano de governo, acho que, não lembro, no passar de tempo nesta casa, que o líder do governo sempre pertenceu ao partido prefeito. Eu acho que eu fui o único na história, pelo menos depois que eu estou a 2000 nesta casa, que fiquei de líder do governo defendendo as propostas do Jorge Possobon. Inclusive, eu, quando ele me convidou, teria outras pessoas, e ele disse, não, eu gostaria, talvez até pela experiência, pela vivência dentro do parlamento. E eu acho que é importante essa troca de liderança de partido, até para que as pessoas tenham a experiência, que é muito importante como líder. No ano passado, como já é amplamente conhecido da sociedade, o governo tinha a maioria, tinha 16 vereadores. No decorrer de 2017, parece que essa base foi diminuindo até que houve uma virada na mesa. E hoje nós temos aí dois grupos, o grupo dos 11, e o grupo dos 10, que é o grupo da base aliada ao governo. Na sua visão, por que o senhor acha que houve essa virada, essa mudança na correlação de forças aqui no parlamento? Eu gostaria de responder a minha, como que eu vejo a política. Eu tenho princípios e palavras, né, que após dar a palavra, a palavra empenhada, a palavra ser cumprida. E na minha história política, eu tenho vários fatos, inclusive da oposição, alguns projetos que tivemos o apoio lá, reportando a 2000. Inclusive, numa época que iriam caçar o prefeito Valdeci, nós nos posicionamos, era uma injustiça, ele deu insalubridade para alguém que trabalhava no asfalto, não tinha na lei municipal, e ele teve o apontamento. Nós corrigimos a lei, esse é o nosso papel, e mostramos que realmente teria que ter a insalubridade para esse servidor. E assim também aconteceu quando o vereador Forte foi candidato a presidente da casa, eu me comprometi e fui até o final, embora não participasse da mesa, mas dei a palavra. E na última eleição nós formamos um bloco de 16, inclusive assinamos documentos, e cada um é responsável pelo seu mandato e pelos seus princípios. Então, eu sou coerente àquilo que eu determinei lá no início, se houve mudança, cada um tem que responder pelos fatos, né? Mas eu vejo que é um direito de cada um parlamentar, fazer as suas escolhas. Às vezes a sociedade cobra, porque se tu tomar uma posição, tu assina um documento, que tu queres que aquelas diretrizes sejam conduzidas, né? E no meio do caminho tu faz uma troca, aqueles que trocaram que devem responder os motivos que o levaram. Eu tenho a consciência tranquila, inclusive, dentro da perspectiva, seria o presidente esse ano, mas me despide essa possibilidade e abrir para que qualquer outro do grupo que quisesse ser, até usar algumas artimanhas, algumas formas, tentando muitas vezes denegrir as pessoas, que eu acho uma tristeza na política aqui. Não é criticando os outros que se constroem uma sociedade, e sim ocupando um espaço e tentando fazer. E aí houve essa mudança, essa alteração, e aí cada um tem que responder por isso. Para mim, não muda em nada. Hoje eu sou situação ao governo, sou fiel, assim como fui ao governo Schirmer, até o último momento da sua legislatura, e vou tentar defender o governo Poço Bom da mesma forma que fiz anteriormente. E se houver ações que não são do entendimento, com certeza eu vou me manifestar contrário, mas um dos primeiros que vai saber é o próprio executivo que encaminha esses projetos. Muitos desses vereadores, que primeiramente eram do grupo da situação, que de alguma forma construíram esse novo grupo, que é o grupo dos 11, juntamente com os cinco vereadores da oposição, eles durante as sessões do ano passado, eles reclamavam muito da falta de diálogo com o governo, com o governo municipal. O senhor acredita que houve mesmo um pouco de falta de diálogo? É, eu vejo assim, quando não se quer fazer alguma coisa, você acha uma desculpa. Então, cada um, eu também, eu tenho algumas divergências com o governo, eu tenho algumas ações pertinentes que eu pedi, hoje eu entendo, inclusive num debate que teve, e aí eu gostaria de fazer um comparativo. nosso bairro Camobi, nós temos regiões em Camobi que as ruas são piores do que o interior, nós sabemos que estamos construindo a Corsã, futuramente nós queremos melhoria, sabemos que ruas que estavam asfaltadas hoje estão sendo cortadas para colocar as tubulações de saneamento básico, mas é um crescimento para o futuro. E Santa Maria, quando se fala que está cheio de buraco, e nós concordamos com isso, mas eu tenho absoluta certeza que o governo fez uma opção, colocou, e aí sim, eu acho que tem que se revoltar, é com aquelas pessoas que deixaram mais de 600, quase 600 crianças do estado do Rio Grande do Sul, da rede estadual, passar para dentro do município por uma falta de coerência, que foi a greve dos professores do estado do Rio Grande do Sul. Isso aportou no município mais, os 700 e poucos alunos que eram normais de entrar na rede municipal, mais de mil alunos. E eu concordo aí com o prefeito, entre nós deixarmos uma criança fora da escola, eu prefiro passar numa rua com um buraco e não uma criança fora da escola, porque a educação, eu tenho quatro princípios que eu tenho na vida. A família, que é a base de tudo, a educação, que através da educação, o conhecimento que Deus nos dá, só ele tem o direito de tirar e mais ninguém. E quem fala para ti é alguém que vem lá do meio rural, que entregou leite de carroça na cidade, mas acreditou e fala para os meus alunos. Enquanto nós estamos tentando conhecimento, outros tentam outros caminhos e depois querem igualdade. Todos têm, uns mais, outros menos, mas há oportunidade. Então eu vejo que foi uma medida que ele tomou, teve um desgaste? Existeve. E aí os vereadores podem usar isso como um artifício para dizer que era a forma de virar. E eu rebato no seguinte aspecto, interferência de poderes não existe. Aqui é o legislativo e lá é o executivo. Então essa justificativa, para mim, de dizer que o governo não cumpriu e por isso estava rompendo, ele não estava rompendo com o governo, ele estava rompendo com um grupo de vereadores que tinham assumido um compromisso de administrar o parlamento. Deixa eu fazer uma pergunta. O primeiro ano, pela sua experiência, o senhor já está no quinto mandato, o primeiro ano de governo, ele é mais difícil, até por estar com o orçamento deixado pelo governo antecessor. Isso, é sempre, embora esse ano nós permitiu que houvesse uma remodelação do processo, onde o prefeito tirou algumas secretarias, então no final do ano nós conseguimos fazer um rearranjo da distribuição de recursos. Mas realmente o primeiro ano geralmente vem da administração anterior que faz o planejamento pelos quatro anos. Por exemplo, o último ano do governo Possobon, o primeiro do próximo governo, quem seja, já está com o orçamento engessado para a sua administração. Isso dificulta em alguns aspectos. Pedro, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para seguir falando um pouco mais das ações do mandato do vereador Maneco. Não saia daí. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro. Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre. Fiscalize. Participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador Maneco, do Democratas. Vereador, uma das suas bandeiras é a questão da defesa animal. Aqui na casa o senhor foi talvez o principal articulador para aprovação de duas leis. A microchipagem animal e a criação do centro de bem-estar animal. Essas duas ações já estão na prática funcionando aqui em Santa Maria? Não na sua totalidade. É por isso que eu tenho uma tristeza nesse sentido, porque nós fizemos a lei, construímos junto. Foi um projeto de sugestão, porque quem executa é o executivo, conforme a gente já comentou no bloco anterior. Mas a lei está, inclusive outros municípios se agregaram a essa lei e estão implementando. Eu espero que ainda nesse governo nós tenhamos na plenitude. O que que persiste nessas leis? A microchipagem faz com que todos tenham a responsabilidade do seu animal. E a central de bem-estar animal é um momento onde os animais serão identificados e todos eles, de uma forma humanizada com relação a eles, nós podemos dar uma qualidade de vida para todas as pessoas e junto com seus animais. E um outro projeto, que esse é projeto de sugestão, que é a criação de um conselho municipal de proteção e bem-estar animal. Que esse também esperamos que em breve seja contemplado. E qual é o motivo por essas ações ainda não estarem implementadas na sua totalidade? Um dos motivos é a necessidade dentro da central como um médico veterinário. Hoje nós não temos, porque tem a ART, a responsável técnica. Temos um cargo de confiança, que é um servidor, inclusive indicado pelo nosso partido, que é o Xandão. O Caetano foi meu aluno na universidade, muito competente. Mas precisaria dentro dessa secretaria, dentro desse ambiente, um veterinário de carreira. Um servidor da prefeitura. Um servidor da institucional. Aí nós poderíamos fazer convênio institucional com a universidade, ter bolsistas dentro do processo. Então a gente está tentando e eu acho que em breve vamos realizar esse sonho. Outra questão que o senhor está bastante envolvido desde 2011 é sobre o convênio com o IP para a questão do plano de saúde dos servidores do município. Como é que está essa situação? Isso. Eu espero que consolidamos ainda nesse primeiro semestre, até porque todo o processo está pronto. Ele vem desde 2011, onde havia a possibilidade do Conselho Deliberativo aceitar, mas aí não passou pelo Conselho. Só que agora, mais recente, esse ano, houve duas leis. Uma lei da Previdência e a outra lei IP Saúde. Dentro da IP Saúde, permite que nós possamos fazer convênio com outros municípios. E Santa Maria já está com toda a documentação pertinente e só está no aguardo de assumir, e provavelmente vai ser o secretário de saúde do estado, o Gabardo, que era do estado e que hoje... Esse secretário de saúde do estado. É, mas ele está indo provavelmente administrar o IP Saúde e aí sacramentar o convênio com Santa Maria. O prefeito municipal, já fizemos o cálculo atuarial, já fizemos a lei municipal, é todo o pedido, toda a documentação. Então, está numa fase transitória e tão logo ele assuma, é questão de 15, 20 dias, possamos contemplar todos os servidores do município com esse plano de saúde, que entendemos que é uma solução para a saúde da nossa cidade, principalmente no que diz respeito aos servidores. O parlamento e o senhor integra uma comissão especial que está tratando desse tema, né? Isso, juntamente com o vereador Bolinha e com a professora Lucia Tia da Moto. Estamos encerrando esse trabalho e tudo isso que eu abordei agora são fatos que a qualquer momento podem tornar realidade. O senhor também está bastante envolvido nas questões das obras da Corsã lá em Camobi. Essas obras, elas acabam, de certa forma, mudando um pouco da rotina dos moradores dessa região. Mas o parlamento está atento a essas ações. Há poucos dias teve uma audiência pública lá, também existe uma comissão especial que está tratando do tema, né? É verdade. Essa é uma proposta desde a minha primeira eleição, em 2000, né? Na época, junto com o Fabiano Pereira, que também era vereador, e que nós levantamos essa bandeira. Levantamos essa bandeira e vemos construindo até os dias de hoje onde é uma realidade. E também a minha área de conhecimento, como professor na área de microbiologia, nessa parte de saneamento, toda a parte de doenças oriundas do ambiente em que vivemos, né? Eu sempre digo que onde tem saneamento nós temos saúde. De cada 10 pessoas que chegam ao leito hospitalar, 7 ou mais se contaminam no ambiente em que vivem. Então não adianta nós aumentarmos hospitais, clínicas, enfim, pós-saúde, se nós não cuidarmos o ambiente em que vivemos. A prevenção é muito importante. A prevenção é o caminho, né? Inclusive, a gente aí trabalha também como rotariano e aí são ações que a gente faz junto à comunidade. Agora mesmo nós estamos trabalhando com o câncer infanto-juvenil, precocidade no diagnóstico, sucesso na cura. E também com relação às doenças, né? Evitar que as pessoas cheguem ao leito hospitalar. O custo dentro do hospital, em relação à prevenção, são astronômicos, né? Então o que nós vimos com o saneamento básico? Camubi, dentro de três anos esperamos que esteja totalmente saneada e eu tenho absoluta certeza que vai ter uma qualidade de vida. Respondo ao bairro Camubi que nós estamos atentos ao nosso bairro, às nossas ruas, mas também temos que dizer que após a Corsa ter feito esse trabalho, o prefeito Jorge Poço Bom já está comprometido de também começar a melhoria nas ruas do nosso bairro. O senhor é vice-presidente da comissão que está analisando o plano diretor, a lei de ocupação do sólogo e o código de obras e edificações do município. Essa comissão vem fazendo várias reuniões técnicas, né? Já ocorreram anteriormente reuniões públicas, uma em cada região da cidade, uma audiência pública, né, que lotou aqui a Câmara de Vereadores, acho que com mais de 200 participantes e agora está na fase, depois das emendas, foram 33 emendas de vereadores e 68 sugestões de alteração. Agora a comissão está analisando, né, no processo de análise juntamente com corpos técnicos, como o IPLAN. O que na sua visão, né, o senhor acredita que deve ser acrescentado nessa revisão do plano diretor para melhorar a vida do Santa Mariense? É, eu vejo que foi, e aí que a importância do conhecimento do parlamento, né, e a gente está sempre aprendendo. Para mim foi uma escola, o plano diretor, a utilização do solo, enfim, e com alguns avanços, aonde a sugestão das pessoas faz com que nós possamos ter uma Santa Maria do futuro. E eu vou me reportar um fato, um fato que eu achei pertinente, entre muitos outros, né, mas esse é um dos principais. Hoje nós temos problema seríssimo na hora que entrega-se condomínios, entrega-se prédios, entrega-se áreas construídas, né, por quê? Por quê? Porque, e cito como exemplo alguns lá, a Camobi, o próprio Novo Horizonte, que até então a prefeitura não o recebeu em definitivo. Por quê? Porque o empreendedor fez o empreendimento, a Corsair fez o seu trabalho e depois o executivo faz a fiscalização. Agora, no novo plano diretor, vai ocorrer concomitantemente. Ou seja, iniciou um empreendimento de um novo loteamento, todos os segmentos vão estar atrelados, vão estar juntos, e quando terminar a obra, a comunidade o recebe. Isso evita o que nós muitas vezes encontramos quando há enchente, escoamento de água, pluvial, cloacal, entre outros fatores, né. E também com relação a pensar Santa Maria, não para hoje, mas para daqui 20, 15, 30 anos, enfim. Esse é um fato importante que eu vejo que o plano diretor acrescentou em muito o nosso conhecimento. Uma das questões bem polêmicas, né, que meio criou, principalmente na audiência pública, uma polarização, é o debate entre desenvolvimento, mais pavimentações dos prédios, por exemplo, em algumas áreas da cidade, e a questão da preservação do patrimônio. Qual a visão que o senhor tem sobre esse debate? É, com relação ao patrimônio, inclusive, tem uma comissão do município que nós queremos fazer um debate a posterior com eles, né, porque é muito relativo eu dizer que essa obra é patrimônio, mas não dá o fundamento para que realmente essa obra não seja tombada. Então, eu acho que é um estudo a posterior, claro, que vai ocorrer a permanência, mas nós vamos ter que nos aprofundar em conhecimento a respeito disso. E aproveitando também, né, com relação, e surgiu após essas audiências públicas, inclusive protocolamos uma comissão especial com relação às áreas, hoje, áreas... Regularização fundiária. Isso, a regularização fundiária, né, que já estamos começando a trabalhar, juntamente com o vereador João Calzi, com o vereador Marion Mortari, para que as pessoas tenham o seu terreno, escritura, toda a possibilidade de crédito, né, para as várias regiões hoje que estão ainda sem essa regularização. Foi outro fato que aconteceu, numa discussão da audiência pública sobre o plano diretor, não tinha nada a ver, mas nós extraímos, levantamos essa ideia e vamos ajudar a implementar. Eu lembro que na reunião realizada na escola, a professora Delmo Simazgenco, era uma reclamação muito forte... Foi a partir daí que nós... Do bairro Nova Santa Marta. Isso, e aí nós temos a Nova Santa Marta, nós temos hoje o Passo das Tropas, que é uma área que era distrito, hoje ela passou ao bairro Passo das Tropas, e que tem muitos terrenos ali que não estão regularizados, contratos de gaveta, e daí todos vão ter a sua escritura, a sua posse e a sua regularização do seu imóvel. Vereador, o senhor participa de duas comissões permanentes, né, o senhor é vice-presidente da CCJ, né, que a gente costuma chamar popularmente, né, Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, e o senhor é membro da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Como é que está o andamento dos trabalhos dessas comissões agora nesse ano de 2017? Isso, a CCJ a gente já vem acompanhando de anos anteriores, né, onde passa todos os projetos para que a sociedade entenda, e que aí é um debate mais aprofundado na legalidade do processo e depois a necessidade por outras comissões. E a comissão, eu sempre participei da Comissão de Saúde, esse ano eu estou participando da Comissão de Educação, e até porque é uma das formas também que a gente tem o conhecimento como educador, e eu estou sentindo um avanço, um avanço positivo. Tanto é verdade, quando eu falei anteriormente, né, que o prefeito fez uma opção entre tapar o buraco da rua e dar a educação, eu também faria o mesmo. Acho que a educação é um dos princípios básicos para que nós tenhamos um Brasil diferente no amanhã. As comissões de Constituição e Justiça Ética e de Coro Parlamentar e a Comissão de Orçamento e Finanças são comissões mais técnicas, mas as demais comissões permanentes, as outras quatro comissões permanentes, elas são importantes porque eu acho que elas aproximam o parlamento da sociedade, né, vereador? Com certeza. Políticas públicas, a educação, a própria saúde, são comissões que fazem com que nós possamos chegar à comunidade, sentir a necessidade da comunidade e tentar resolver junto ao Executivo Municipal. Eu acho que essas comissões e o parlamento é um mediador entre o Executivo e as ações a serem implementadas, né. Então, quando diz que o vereador não tem o poder de fazer, é uma realidade, mas tem o poder de ver e tentar ajudar a fazer. A política tem que ser crítica, mas uma crítica construtiva. Eu acho que é por aí o caminho e as comissões têm esse papel. Não é criticar pela crítica, mas sim tentar achar mecanismos e achar soluções, né. De forma propositiva, né. Propositiva. Vereador, nós estamos chegando, nós encaminhando para o final do nosso programa, eu queria lhe fazer mais duas perguntas meio projetando o futuro. O senhor falou aqui e recordou que já foi presidente dessa casa no ano de 2012, né. E aí, pretende voltar a ocupar esse cargo futuramente? A gente tem uma projeção e é de conhecimento de todos. Hoje nós somos pré-candidatos a deputado federal, né. Eu venho trabalhando, não de hoje, faz mais ou menos dois anos que eu venho fazendo esse trabalho de conscientização, até porque as minhas campanhas políticas são campanhas sem orçamento financeiro. Eu faço um desafio, já fiz várias vezes, se eu descobrir alguém que me deu um real para minhas campanhas políticas, eu dou 10, 20 mil vezes o valor encontrado. Eu acho que está na hora de mudarmos a política brasileira. Eu vejo que todos os partidos têm bons e maus políticos. As pessoas, aquilo que nós falamos, de cada quatro anos, têm a possibilidade de renovação, né. E separar o joio do trigo. Assim como tem em todos os segmentos, na política também tem. Tem políticos honestos, tem políticos sérios, tem políticos bons, né. E que devem ter a credibilidade. Nós não podemos jogar a política simplesmente que a política é uma política suja, uma política corrupta. Não, é a hora de fazer a separação do trigo e o joio. E aí eu coloquei numa pré-convenção a deputada federal e se a sociedade assim entender, estaremos lá. Caso contrário, teremos ainda mais um tempo dentro da casa. Tenho ainda, não me aposentei institucionalmente na universidade, embora já tenha tempo para isto, né. E talvez eu, indo a deputado federal, com certeza, sendo aprovado pela sociedade, eu vou me aposentar da universidade e vou buscar implementar ações para o estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, vereador. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo até o estúdio da TV Câmara, falar um pouco mais do seu mandato. É um prazer também compartilhar contigo e com a nossa sociedade santamariense. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto